Foi na madrurada Glórias a Jesus Nós te amamos Senhor Vamos te glorificar para sempre Recebe a oração desta igreja Aleluia Foi na madrurada Que eu despertei Com a face molhada Ajoelhei Coração ferido Eu supliquei Arrependido A Ele clamei Senhor, por Ti eu lutei E na guerra eu entrei Mas enquanto eu lutava o inimigo feriu e não vigiei Então eu chorei Cante Foi na madrurada Que eu entendi Sua palavra De vida pra mim Foi na madrurada Que eu pude sentir Tua virtude Tocando em mim Eu pude sentir A sua mão A sua mão Foi na madrurada Foi na madrurada Que eu vi o poder E eu senti Com o Senhor Clame a Deus de madrurada E você vai ver a resposta do céu Talvez você está fraco E não está conseguindo orar Olhe Nem que seja um pouquinho Aos pouquinhos as forças vão voltando E você vai receber poder do Espírito Santo Deus vai te tocar Você vai sentir diferente Você vai sentir renovado Você vai sentir a graça de Deus Você vai se levantar Deus vai te usar na terra Porque Ele tem poder Aleluias Foi na madrurada Que eu te encontrei Vida machucada A ti entreguei Soldado ferido Mas não recuei Desiludido A ti eu contei As dores são fortes demais Socorra Me quero paz Mas enquanto eu orava O Senhor Deus ouviu-me Não choro mais Te honrarei meu pai Cante Foi na madrugada Que eu entendi Sua palavra De vida pra mim Foi na madrugada Que eu pude sentir Tua virtude Tocando em mim Eu pude sentir A sua mão Foi na madrugada Que eu vi o poder E senti-o ao chão Outra vez Foi na madrugada Foi na madrugada Que eu entendi Tua palavra De vida pra mim Foi na madrugada Que eu pude sentir Tua virtude Tocando em mim Eu pude sentir A sua mão Foi na madrugada Foi na madrugada Que eu vi o poder E senti-o ao chão Vamos agradecer Obrigado Meu Senhor Por ter me ajudado Assim Guardaste-me Com amor Por isso Estou aqui Enquanto Eu viver Seu nome Irei louvar Render glórias Ao teu nome Sem cessar Foi na madrugada Foi na madrugada Foi na madrugada Que eu entendi Tua palavra De vida pra mim Receba poder Foi na madrugada Foi na madrugada Que eu pude sentir Tua virtude Tocando em mim Eu pude sentir Eu pude sentir Oh glórias E sentir E sentir Tua Aleluia É no poder da oração, meu irmão Eu te amo De roupa